Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e eu tinha feito já esse início, mas eu acabei perdendo ele, eu acabei perdendo uma parte do vídeo, mas no comecinho do vídeo eu comprei esse reboque aqui, e é isso só, eu falei bastante, mas é isso, fiquem com o vídeo. Deixa eu marcar aqui o lugar, já está marcado então, 153 quilômetros, e a gente vai ganhar 5 mil, mais de 5 mil na verdade. Depois eu vou fazer uma revisão nesse, lá no repórter, por que? Nem faz sentido, cara, eu estava andando reto e ele começou a fazer os barulhos, sei lá, esse negócio de tempo, uma coisa, deixa eu fazer um teste, ver se vai dar pra mim fazer esse teste, nossa, quase que eu esqueci de abastecer, que é passar no sinal vermelho, deixa eu ver aqui, é, eu não levo muita, estou passando no sinal vermelho, eu não sei se com vocês estão acontecendo também, comentem aí, mas é normal se passar e não tomar multa, é bom né, por que não precisa ficar esperando, mas era para ser assim, eu acho que não era para eu entrar aqui, não era, eu ia ir para o outro lado, deve ter um posto para lá, ver se eu consigo fazer a volta aqui ó, vou encher o tanque, vou encher o tanque, vou encher o tanque, só que eu consigo, é, aquele bônus lá, para, 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 que agora está carregado né, vamos encher o pneu aqui então né, vamos encher aqui ó, de diesel o pneu, qualquer coisa a gente troca os pneus né, eu não sei quanto que é para chamar o guincho, caraca, 5 mil, fiquei com 3 mil negativo, mas caraca, a viagem só vai dar para o combustível cara, porque, eu acabei desligando o celular sem querer, mas estamos aqui de volta, eu enchi o tanque, fiquei com 3 mil negativo né, e o dinheiro só vai dar para sair do negativo, só vai dar para pagar o combustível que eu gastei, vamos fazer o que né, vamos lá, vamos assim fazer entrega, deixa eu ver para onde que é, porque, só de virar para a esquerda já tá bom, esse, de pé se engana gente, é bom na câmera externa, porque tá melhor para enxergar, eu não entendo cara, o que que fica arrastando, até agora nada, se continua assim, tá bom, acho que não vai mais fazer isso, vamos embora, deixa eu só checar uma coisinha, ó, poderia cortar caminho, mas acho que não vale a pena não, e vamos embora, E aí 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 Que cagada viu, não consegui frear antes, deveria ter me prestado mais atenção, meta de boa, eu acho que é aqui, deixa eu dar uma olhada, olha o percurso que o GPS queria que eu fizesse, olha o gato aqui junto também, o que você quer? Vamos continuar aqui então, nossa viagem fabulosa e vambora né? Chegando aqui, peraí que eu acho que eu passei do lugar, peraí que eu estou meio desatento, peraí que eu vou virar Aí agora sim, e eu acho que se sobrar dinheiro, olha não bebeu tanto combustível, achei que ia ficar pelo menos meio tanque, mas nem isso, e o gato ainda está aqui, o que você quer? Vamos chegar, eu nem vou estacionar direito, só vou largar ali a carga e já era, já está bom demais, vamos parar aqui Se der certo eu quero já botar o pente na turbina né, e deixar ele ir, olha, até que valeu a pena hein, não ficou ruim não, não está ruim não XP né, XP né, XP né, 3 mil, é, tive um lucro de mil, mil por aí, ou quase mil, mas é porque eu gastei bastante, o combustível deu e sobrou, então não está gastando tanto E eu tinha esquecido que esse reboque era meio ruim, mas não tem problema não, a gente já pegou para a oficina tudo junto, rapaz Aqui não tem tempo ruim não, eu vou botar aqui, caraca, 53 quilômetros, está errado isso aí vim Caraca, pior que 53 mesmo Bom, eu vou para o menu, entrando no menu de sair, eu acho que daí já a gente teleporta daí para a nossa casa, peraí Olha, eu tive que sair do jogo e voltar para dar certo, o mais importante é que eu estou aqui do lado né, do lado da minha casa, da minha piscina Vamos na, aqui do lado Vamos chegar e vamos instalar pente na turbina né É algo que eu estava querendo há um bom tempo já E vamos pôr então Só vamos dar aquela revisada né, de leves, para ver se o motor está bom Tá, não tem nada muito, muito É, esse aqui eu vou deixar num Não estou tendo problemas de resfriamento Os fluidos 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 Estão bons Vamos dar uma olhada no diferencial Tá, tá bom Tá tudo bom Sim, 1200 Precinho até que aceitável Vou ligar aqui 5 horas da tarde E vamos Ligar Vamos ver Vamos ver Abriu o motor aqui Não Motor não Ah moleque, agora sim Ae, agora sim, tá bom Mas então é isso cara, vou estar finalizando o vídeo por aqui Se você gostou deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau